O Banco do Brasil é um banco tecnológico, totalmente tecnológico, porque 94% das suas transações, do relacionamento dos seus clientes com o banco é feito através de canais eletrônicos. E isso dá uma responsabilidade, uma importância, um destaque muito grande aos profissionais de TI que trabalham no Banco do Brasil, que são aproximadamente 4 mil pessoas que trabalhamos, homens e mulheres, que trabalhamos fazendo a tecnologia do Banco do Brasil. Devido aos avanços tecnológicos e a oferta de produtos tecnológicos aos nossos clientes, a nossa facilidade é cada vez maior. Nós sentimos a importância de participar desse evento, que tem uma preocupação de discutir inovações, recursos, desafios, que são grandes e que levem um bom serviço à nossa sociedade, à nossa comunidade. Nós vemos no Banco do Brasil alguns cenários interessantes, gostaríamos, e acho que vamos ver, sendo discutidos durante o dia, um cenário em que nós vivemos numa carência ou numa importância, às vezes, maior de inovação, inovação a todo momento, às vezes, nos desafiando a fazer diferente, a fazer um custo mais barato e fazer de uma forma que traga mais eficiência aos negócios do banco. Vemos também, cada vez mais, sendo desafiados por soluções mais complexas, soluções que tenham camadas de apresentação via web, com voz, com cada vez mais interação e cada vez mais deixando o cliente à vontade, tendo a vontade de se relacionar com a empresa, com o Banco do Brasil. Vemos também um momento de grandes desafios do Big Data, em que nós temos uma massa muito grande de dados referentes aos nossos negócios, ao nosso crédito, às nossas ofertas de produtos e aos nossos clientes, aos seus desejos, aos seus negócios com o Banco do Brasil. Um volume para um banco que tem 55 milhões de clientes, é um desafio muito grande para o funcionário de TI trabalhar com esses dados e com essas informações. Então, nós temos um grande desafio, com aquilo que devemos também discutir no dia de hoje, que é o Big Data. Temos cada vez mais pensar na conveniência do cliente, o cliente não quer ir mais à agência, quer falar via telefone, ou via seu tablet, ou via o seu telefone, mobile bank. Cada vez mais, nós queremos dar ao cliente, precisamos dar a ele a conveniência de fazer negócios com o banco também. Há uma carência cada vez maior, uma solicitação cada vez maior no mercado por mobilidade. Eu quero estar com o meu banco onde quer que eu esteja, eu não sou cliente da agência, sou cliente do Banco do Brasil. Em qualquer lugar do mundo, eu quero ter acesso ao meu negócio, eu quero ter acesso ao meu saldo. Como fazer isso de forma segura e de forma eficiente é um grande desafio, cada vez maior. Também vivemos um momento de uma regulação cada vez mais rígida, dando transparência aos nossos negócios, os nossos reguladores do governo, nacionais e internacionais, cada vez mais vigilantes aos processos da indústria bancária. Então, também é um grande desafio na automação de processos, não se admite fazer processos manuais ou rotineiros, aquilo que possa dar mais inteligência aos nossos negócios, deixando as rotinas para os sistemas e para os processos automatizados. Vemos também um momento de grande desafio, dos prédios cada vez mais apertados, em que tem que fazer, não fazer a mesma coisa que nós fizemos hoje, gastando menos. Tem que fazer mais, gastando menos. Porque agora o grande desafio que os bancos estão passando é por uma revolução na indústria bancária, dos prédios cada vez maiores. E com isso nós estamos sempre atentos à renovação da nossa arquitetura, arquitetura empresarial e arquitetura de TI também. Não podemos pensar e não podemos trabalhar como trabalhamos há 10, 5 ou 1 ano atrás. Há uma mudança, há uma carência, uma chamada cada vez maior para mudança. Esse evento traz para nós grandes desafios, como uma política de segurança rigorosa, que possa dar transparência e possa dar ao nosso cliente um ambiente seguro de trabalho. Também um aprimoramento permanente da governança de TI. Queremos aprender, não somos donos da verdade, mas somos um desafio muito grande de trabalhar com uma grande massa de cidades, grande massa de clientes, com a inovação, com mudança de arquitetura, mas dentro de uma política de segurança e com uma ousada governança de tecnologia e de informação. Isso nos leva a procurar uma eficiência operacional cada vez maior, nos é cobrada uma eficiência operacional cada vez maior, principalmente com o reuso das nossas soluções, evitando-se o desperdício, tanto de dinheiro como de tempo e como de recursos naturais. Todos esses desafios nos levam a pensar, a nos unir e tentarmos trocar informações com uma grande colaboração e nós precisamos dar saltos ousados para atender aos desafios governamentais, desafios que o mercado nos oferece.